Atenção é o predador de notícias, Maçano, o rapaz de Manuel Vicente na banca, a última vida de José Lima Maçano por Antônio Canhene Nenhe, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, Maniguel. E a família, segundo escreveu aqui o site Clube Capa por Intermédio de Antônio Canhene Nenhe, é isso mesmo, Maçano, o rapaz de Manuel Vicente na banca, a última vida de José Lima Maçano. E há um recado à banca, feito pelo presidente da República esta terça-feira, deixa bem claro que sobre o Banco Nacional de Angola, recai maior responsabilidade pelo processo que levou ao surgimento da Operação Taranguejo. A fonte na mira do crime, o site Clube Capa.net, por Antônio Canhene Nenhe, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok, let's go. Embora esta entidade máxima já tenha transferido culpas aos bancos comerciais, o governador Maçano daria melhor resposta, estando fora do que dentro. De referir que a isso se associariam a outros casos de desvios de fundos que têm sido levantadas a miúde pela imprensa angolana. As investigações que já não estão cobertas pelo segredo de justiça apontam, até agora, para o envolvimento de altas figuras, da banca nacional. Não será, pois, surpresa que nos próximos dias venha registar, se mexidas em bloco no BNA às sujeiras de Maçano. O atual governador do Banco Nacional de Angola BNA, José de Lima Maçano, é apontado pela imprensa de envolvimento em vários casos de corrupção. Por exemplo, em 2018, o MACA Angola apontava-o como principal pivô de algumas das mais nefárias operações bancárias no país. Entre 2010 e 2015, já tinha sido governador do Banco Nacional de Angola, e desde 2006 até 2010 fora presidente da Comissão Executiva do Banco Angolano de Investimentos, BAE, cargo a que voltou em 2015. Com base em vários documentos a que o MACA Angola teve acesso, Maçano foi apontado como sendo parte da pilhagem do Banco Espírito Santo Angola, BESA, e sua transformação em banco económico, já percebemos que se tratou de uma operação de apropriação e pilhagem levada a cabo pelo triunvirato presidencial da época, Manuel Vicente e os generais Copalipa e Dino, sintomaticamente conhecidos como Irmãos Metralha. Essa operação assentou em duas vertentes. Na primeira, em novembro de 2009, o BESA concedeu três créditos, no total de 375 milhões de dólares, a três empresas Fantasma, propriedade dos Irmãos Metralha. Estas empresas, Altis Sidro Gil, Delta Inertes e Batão Inas Oqui Hidrocarbonetos, simularam o levantamento dos 375 milhões de dólares para logo os depositarem na conta da Portemil, que assim comprou 24% das ações do próprio BESA. Esta fraude é clara. José de Lima Maçano aparece como o responsável, na qualidade de presidente da comissão executiva do BESA, pela concessão do segundo crédito, também de 375 milhões de dólares, na mesma altura, para a compra das mesmas ações do BESA. Tanto Maçano como os Irmãos Metralha sabem do desaparecimento deste crédito, que serviu para o enriquecimento ilícito do referido triunvirato. Considerado como o rapaz de Manuel Vicente na banca, e pelos bons serviços prestados a interesses obscuros. José de Lima Maçano foi promovido, poucos meses depois, a governador do BNA a que chegamos à segunda vertente, a Assembleia Geral realizada a 29 de outubro de 2014, que reúne todos os requisitos para ser declarada ilícita. Maçano foi apontado como sendo parte da pilhagem do Banco Espírito Santo Angola, BESA. Maçano é o governador do BNA quando se dá à Assembleia Geral da pilhagem em outubro de 2014. A sua mão aparece em todo o lado. Se repararmos, a carreira de Lima Maçano acompanha a de Manuel Vicente. Em 1999, Vicente foi nomeado presidente do Conselho de Administração da Sunangol. Manteve-se nesse cargo até 2012. A Sunangol é o maior acionista do BAE. Portanto, é Vicente quem indica Lima Maçano como presidente da Comissão Executiva do BAE em 2006. E possivelmente é o mesmo Vicente quem o, aconselha como governador do BNA em 2010. Nesta data, Vicente estava quase a sair da Sunangol e em ascensão política acentuada, controlando a área econômica, tendo vindo a tomar posse como vice-presidente da República em setembro de 2012. Atualmente, a recondução de Lima Maçano por João Lourenço como governador do Banco Nacional de Angola também é atribuída ao Conselho de Manuel Vicente. Mas, detenhamo-nos nos factos, Lima Maçano teve um papel fundamental na operação de controlo do BESA pelos irmãos Metralha Vicente, Dinu e Kutlipa. Lima Maçano foi presidente do BAE, do qual a Sunangol é a maior acionista. Essa presidência do BAE coincidiu com o controlo de Vicente na Sunangol. Os mandatos de Maçano como governador do BNA também coincidem com períodos de influência de Vicente, estes são fatos coincidentes. Obviamente, competirá ao Ministério Público investigar em plenitude o que se passou no BESA, e tirar conclusões relativamente às causas e efeitos destas coincidências. O que neste momento é certo é que Lima Maçano deu cobertura às atividades de tomada de controlo do BESA pelo então triunvirato presidencial, assim como foi o principal responsável pela concessão de, um falso crédito de 375 milhões de dólares, cujo destino deve ser esclarecido por todas as partes envolvidas, uma vez que também se trata de dinheiro público. Em agosto de 2018, de acordo com o MAC a Angola, um misterioso contrato do BNA com o célebre Jean-Claude Bastos de Moraes, o mentor de Zenu e esse gestor do fundo soberano, fez soar o alarme. Aparentemente, em 2011 o BNA teria concedido à administração de Jean-Claude 3 bilhões de dólares. Tanto quanto se apurou, o destino de parte dessas verbas foram empresas ligadas a Jean-Claude, Zenu e outros associados, e vários valores foram perdidos. Entretanto, uma parte desse dinheiro foi recuperada pelo BNA, mas pelo menos 250 milhões de dólares estavam em falta em agosto, continuando sob a gestão de Jean-Claude Bastos de Moraes, que, por sua vez continuava a cobrar anorários serudos pela sua betativa administração de fundos. Nesta história surge também Davi Mauro Figueiredo de Carvalho, Clima Maçano levou Dubai para o BNA, e a quem nomeou como diretor do departamento de gestão das reservas. Era o seu homem de inteira confiança. Esse departamento tinha a responsabilidade direta de concessão e supervisão dos fundos, atribuídos à gestão de Jean-Claude Bastos de Moraes. Quando Maçano saiu da primeira vez do BNA, Davi Mauro foi diretamente trabalhar com Jean-Claude Bastos de Moraes, no seu Quantum Group, como diretor regional do Quantum Global Group para Angola e Moçambique. Ambas as histórias revelam uma intensa promiscuidade entre Lima Maçano e várias operações financeiras obscuras, que podiam colocar em perigo o sistema bancário angolano, se é que não A ideia família, o vídeo de hoje foi esse, a escrutura sabe fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem, porque isso também é notícia, você só sabe até se vai partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de sonho, para aprender a família neta, a família de leu continua, os nossos contextos para perseguir a divulgação ainda não se estão na descrição dos nossos vídeos, que não é só para a opinião, que é muito importante, até um dia até amanhã, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bagula, você é uma nega. MSTV, a TV que chega até amanhã.